Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Thysons Field Program e vamos lá, vamos entrar agora, enfim, na pesquisa roxa, já temos aqui praticamente já tudo em mãos, agora é só continuar a expansão, deixa eu só ver aqui o que que faltou, aqui, deixa eu ver a produção aqui da parte do urânio, ali o cristal do casimiro, temos ali grafeno, aqui os nanotubos, e então agora nós vamos já direto para a fibra ótica, sabia que estava faltando alguma coisa, vai ficar na parte da informatização e ela vai o vidro de titânio e o nanotubo, que é o que a gente acabou de fazer aqui, vamos procurar ele aqui, porque para quem não sabe, fibra ótica é vidro derretido, né, então nós precisamos do vidro de titânio aqui e, deixa eu pegar isso aqui, isso aqui e isso aqui, aí pronto, vou usar essa área aqui, vamos continuar a expansão para o lado, onde é que é a divisória, a divisória é aqui, então ainda dá para usar essa pequena área aqui ainda, esse lado aqui ainda dá para usar, só colocar aqui, eu fui lá no outro planeta, tá, para trazer o silício, né, já para ficar no esquema, essa parte aqui dá para usar inteira ainda, tudo isso aqui, né, porque a divisória é só aqui nesse ponto aqui, então vamos colocar aqui uma fabricação agora, deixa eu tirar toda essa área aqui, ó, isso aqui eu já não preciso mais, vaza, vaza e vaza, e aqui tem uma extraçãozinha ainda de, isso aqui não está funcionando mais, nem isso, e essa aqui ainda está tirando aqui, olha, tem 17k de ferro aqui ainda, que estou usando para fazer aço, né, é isso, minha fabricação de aço está toda aqui, ó, tem que tomar cuidado, vamos lá, vamos pegar aqui uma, alguma blueprint padrãozinha aqui, é, vai ser uma fabricação de vidro, então é fábricas, né, então vai entrar aqui com fábricas, vamos dar já o upgrade aqui nela, esteira mk3 e sorter mk3, o resto está tudo ok, a receita vai ser a fibra ótica, ah, legal, para fazer a fibra ótica tem que ser na fábrica específica, né, ai meu Deus do céu, esse negócio desse mod aqui às vezes me tira do sério, ela é feita na, no assembler preciso, né, que eu já botei para fazer lá, que seria a nossa, que a gente conhece como mk3, né, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó, aqui ó, o assembler 1, ali o circuit etcher, e aqui, é, não está produzindo muito bem não, tem 58, tá bom, 58 tá bom, dá para começar, deixa eu pegar essa 58 aqui para mim, tá faltando, tá faltando processador, tem que tomar cuidado com o processador, depois vou começar a usar ele bastante, voltar para lá, pronto, ou seja, vou ter um problema aqui, né, vou ter um problema, então o que eu vou fazer, porque eu não tenho essa precisa ainda em nenhuma blueprint, então o que eu vou ter que fazer, vou ter que usar essa daqui, deixa eu já dar o upgrade nela, aqui e aqui, vou colocar ela nessa posição aqui, para ocupar o mínimo de espaço possível para lá, ela vai fazer o vidro, né, botar até um pouco mais para cá, para baixo, talvez, cabe duas, se couber duas aqui, deixa eu ver, ó, uma, vai aqui, e a outra, cabe duas, cabe duas, deixa eu só mudar esse cara aqui de lugar, ó, que eu posso usar praticamente esse canto aqui, ó, e não perder muito espaço, mudar esse cara aqui de lugar, ó, mudar ele para cá, ó, não pode parar essa extração, não, aqui, deixa ele mais para cá, e aqui, a esteirinha, coloca aqui, ó, pronto, isso aqui não precisa mais, e isso aqui, sai fora também, aí, vamos lá, CTRL V, aqui, esteira e Sorter, e aí eu vou me aproveitar aqui desse local, ó, espero que dê para colocar aqui, eu acho que vai passar em cima do negócio ali, vamos ver, hum, pegou bem em cima, mas eu, eu consigo pular ele, será? Acho que não, porque vai dar bem atrás de uma fábrica, aí precisa de esteira atrás da fábrica, e é só ele que está me atrapalhando mesmo, eu vou dar uma, uma afundada nele aqui no chão, então, aí, pronto, acho que mesmo, mesmo afundando, ele continua extraindo, né, aqui, ó, olha lá, mesmo afundando, ó, ele continua extração, ó, ele não para só porque não está aparecendo aqui, tá, para quem tinha essa dúvida, está aí a resposta, e aqui, vamos mudar de volta, vamos lá, né, de tudo de novo, e aí eu consigo otimizar melhor esse espaço aqui, porque o primeiro planeta, ele pode até ser loucura, mas tem que tomar cuidado, não pode abusar, peraí, antes de colocar de novo, né, já vamos trocar essa aqui inteira, depois eu copio ela, porque vai dar um trabalhinho aqui, tem que tirar todas, aí, tirei todas, e agora a gente vai trocar, substituir isso aqui pelas circuitos, não, precisa assembler, quatro aqui, certo, quatro do outro lado, mesmo esquema, só esticar, né, porque ele já tem o tamanho correto, e aqui são três, essa posição não, é essa aqui, ó, é essa posição, assim é bem mais fácil construir, o que dá trabalho mesmo é o sorter, está errado aqui, é aqui, ó, aí, beleza, vou colocar os sorters agora e pau na máquina, pronto, coloquei todos os assemblers, né, que é a parte mais chata, assembler não, desculpa, todos os sorters, que é a parte mais chata, vamos disponibilizar aqui agora, na parte de informatização aqui, o, a fibra ótica, né, são dois produtos que entram e um produto que sai, perfeito, então isso vai ser bem tranquilo pra gente poder trabalhar, é um de cada, então tanto faz, qualquer uma dessas esteiras aqui que bater, tá funcionando, tá valendo, né, copia a receita, cola em tudo, e aí a fibra ótica já tem um detalhe, a gente usa um produto que a gente tem em grande quantidade, que é o nanotubo, né, e o outro produto que ainda não tem uma quantidade tão alta assim, que é o vidro, que a gente depende da pedra pra fazer vidro, então eu acho que eu vou deixar só umas duas fabricações, acho que é isso, né, acho que tá completo aqui, tá tudo ok, o resto tá tudo configuradinho, as entradas, tal, saída, tá tudo ok aqui, tá tudo perfeito, vou até salvar isso aqui de precise assembler, que depois eu vou acabar usando em algum momento, vamos dar um ctrl c aqui, puxa até aqui, e aqui, precise padrão, pra não esquecer, pronto, vamos mudar aqui a fotinho dela, pra não ter erro, que é esta daqui, 27 por 19, salvar, tá salvo, depois eu mudo ela de lugar aqui, não tem problema, e aí eu já vou usar ela agora aqui, ó, usar agora, e aí ela já entra aqui, certo, e provavelmente eu vou estender pra cá, peraí, deixa eu pôr primeiro a torre no meio, que aqui eu já vou usar a grande, eu não posso colocar muito perto, senão é ruim, né, acho que nessa posição, aqui eu acho que tá bom, deu quantos blocos ali, deu uma, duas, três linhas, ctrl v de novo, e eu repito o processo, é que vou fazer quatro mesmo, aí ele é uma, duas, três linhas, é aqui, e a outra coladinha aqui, certo, faltou alguma coisa já, splitter, tá, mas splitter vai chegar já já, então aqui a gente vai ter uma pedida de vidro, aqui, local demand, já vai começar a chegar, deixa eu colocar o material aqui, e uma pedida de placas de titânio, local demand, e o remote demand também nos dois, não tem problema, e a saída, eu gosto de colocar no último sempre a saída, que é o vidro de titânio, é, detalhe, eu não tenho produção de vidro de titânio, e eu coloquei errado aqui a, a blueprint, não é, não é isso aqui ainda, pomba, eu fiz tudo certo, aqui, tá tudo certo aqui, tá tudo ok, mas não é essa, não era essa a produção, é, primeiro eu preciso produzir o vidro, né, o vidro é produzido no assembler normal mesmo, não tem problema, né, mas primeiro eu preciso fazer o vidro, então é, essa, essa requisição tá errada pro que eu vou fazer, a requisição daqui, na verdade, é, nanotubo e vidro, vidro de titânio, então aqui ó, pode parar tudo, para tudo, pode parar de trazer pra cá, pode colocar aqui no supply, supply, pode liberar isso aqui de volta, quem pedir, supply, e aqui é nanotubo, local demand, certo, e vidro, opa, peraí, que ele já tá aqui, e vidro azul, local demand, remote demand, beleza, e a saída disso aqui, sim, agora, é a fibra ótica, agora tá correta, essa é a configuração correta, me excedi um pouco aí, pior que não adianta nada eu configurar isso aqui agora, porque eu não, não tenho a produção do vidro, tem que fazer a do vidro primeiro, né, esses robôzinhos logísticos aí, que não traz a porcaria dos meus splitter, que eu tô esperando, vou pôr uma anteninha aqui, ó, pra me ajudar, pronto, deixa eu ir lá, eu tenho que ir lá buscar o splitter, não tem jeito, ele não vai me entregar não, pronto, fui lá pegar o, os splitter, eu descobri porque que não tava chegando os splitter, porque eu não tinha colocado o drone de entrega, aí fica difícil mesmo, né, ó, a energia já tá, tá pingolando já, hein, constrói aqui, constrói aqui, pronto, temos nossa produção de fibra ótica, porém, né, não adianta nada, tem fibra ótica, mas não tem o vidro, eu preciso fazer aqui uma produçãozinha de vidro, mas é possível que não caiba aqui, mas eu vou tentar usar esse espaço, ó, porque, nossa, o vidro tá aqui do lado, ah não, isso aqui não é vidro não, isso aqui é, ah lá, o vidro lá, o vidro tá ali, ó, poderia aproveitar esse espaço pra cá, então, ó, poderia usar essa área aqui, e aí eu só encomendaria um titânio, passar aqui, ó, nivelar aqui o terreno, essa parte aqui inteira, acabou a fundação, caramba, deixa ela pegar, fundação eu acho que eu não fiz entrega, ou então deve ter acabado mesmo, deixa eu lá ver, é, realmente acabou, porque não tava mais entregando aqui pedra, não vai mais fazer pedra aqui, ó, então eu vou remover toda essa área aqui, ó, remove tudo isso aqui, e aí aqui eu faço uma, uma retirada de tijolo daqui, vamos pedir tijolo aqui, que eu já tenho fabricado, demand, aí já tá vindo, perfeito, e aí eu tiro o tijolo daqui e mando pra lá, sabia que tinha acabado alguma coisa da produção de, e aí ele vem daqui e entra aqui, ah, filha da mãe, ele já tem uma curvinha aqui, ó, tirar, ir até aqui, e aí esse aqui vai virar uma curvinha agora, daqui pra cá, aí, na verdade ele já era a curvinha, né, deixa eu dar upgrade tudo isso aqui, pronto, aí voltou a produzir, aí pronto, voltei, reativei aqui, tá vendo essas produções, elas vão parando com o tempo, depois só que você se toca que tinha alguma coisa errada, agora deixa eu voltar pra lá, não lembro onde que era, acho que é pra cá, aqui, ó, vou usar essa área do lado do vidro aqui, ó, tem um espaço grande aqui pra usar, disponibiliza aqui, pronto, aqui tá ótimo, não é mais que o suficiente, e aqui sim, aqui é a assembly normal, deixa eu pegar aqui minhas blueprints, fábrica de três vias, troca aqui, esteiras, baú também não tá chegando, ó, baú realmente, e tá produzindo, tá, baú tem bastante, e aí a produção disso aqui vai ser o vidro, aqui, agora sim, agora tá certo, agora vai dar continuidade nas nossas produções, esse aqui pode ficar aqui, um, dois, mesmo esquema, daqui eu divido com esse aqui, três de distância, tá bom, e aí eu copio esses dois e passo pra lá, e aí eu copio esses dois e passo pra cá, ó, três de distância também, ó, aqui, um, dois, três, distância, vai pegar em cima da esteira ali, ó, essa esteira aqui que já não tá servindo mais pra nada, isso aqui já era, acabou tudo aqui, ó, era pedra aqui, ctrl V, aí, pô, não perdi a blueprint, macete, peraí, qual que é a distância aqui é três, né, um, dois, três, é aqui, esse é o ponto, beleza, e agora sim, agora não vai entregar nada pra mim aqui, né, perfeito, deixa eu lá pegar as coisas, esse negócio do drone logístico aí tá embaçado, tá muito legal, não tá muito convidativo não de trabalhar com ele, põe pra cá, aqui nós vamos solicitar vidro e titânio, enche aqui, só trabalha com o máximo, pelo visto acabou o meu titânio, é bem provável que eu vou ter que ir lá fazer uma, uma retirada de titânio lá, a energia também já deu uma churriada aqui, nós vamos configurar esse troço, deixa eu tirar isso aqui da tela que tá me atrapalhando, então aqui a produção é um de cada, né, ó, é dois vidros, então o vidro tem que passar por dentro, então aqui nós já vamos providenciar pra esse cara aqui, ó, já saindo direto daqui de dentro pra fora, um de altura, um de altura, em linha reta, vidro, pra cá daqui, ó, vidro, ah, esse filho da mãe vai ter que puxar daqui, ó, puxar ele até aqui, e daqui ele entra aqui, e do outro lado a mesma coisa, vidro, aqui, e vidro, aqui, é o mesmo esquema, ó, tem que sair primeiro com ele, e pra cá, e aqui por fora, titânio, com zero de altura, pode encaixar em qualquer lugar aqui pelo lado de fora, titânio, titânio, e do outro lado a mesma coisa, titânio, ah, filha da mãe, splitter pegou bem no, titânio aqui, titânio aqui, a energia deu uma regada, vou fazer mais geradores lá, pô, 12%, não, peraí, aconteceu alguma coisa errada com a minha energia, é pouco, 12%, deixa eu lá dar uma olhada, é, então, galera, nós temos um probleminha aqui, vai voltando aos poucos aqui a energia, só que é o seguinte, é, o problema que ocorreu, foi que eu não tô mais extraindo petróleo suficiente pra manter a minha produção de diesel, ó, então esse lado aqui inteiro secou, ó, esse lado aqui, mas durou bastante, esse lado aqui inteiro secou, vou usar o outro agora, e aí, provavelmente, o primeiro passo ao sair desse sistema aqui, é ir atrás de petróleo, porque vai usar petróleo ainda pra muita coisa, todos ligaram aqui já, deixa eu ver, mesmo assim, a carga ainda tá em 115%, parece que tá faltando energia em mais alguma coisa ainda, vou puxar mais um pouco pra cá, dá, ó, copiar isso aqui, ó, ctrl c nessa área aqui, junto com as esteiras, e aí eu dou um ctrl v aqui, ó, se eu pôr um em cima do outro, dá ruim, seria aqui, ó, aí, boa, e aí liga daqui pra cá, aí, pronto, acho que esses daqui nem vai precisar mesmo, ó, não copiou aqui o, o sorter, ó, desse último, pronto, agora sim, como é que ficou minha energia? 778 megawatts, eu tô consumindo muita energia agora, do nada, pode tirar esses daqui tudo, precisar o volto aí, vambora, vamos finalizar aqui lá, pronto, agora sim, com a energia reestabelecida, só que de qualquer maneira, local demand, remote demand, local demand, remote demand, é, boa, tem sim, ó, é que só não tinha colocado ali, e aí pra cá vai voltar o vidro de titânio, e aí nessa configuração tá corretíssimo, tudo certo, aí já vai começar as produções aqui também, porque já tá engatilhado, né, chegando o vidro, e daqui a pouco começa a chegar o titânio também, pronto, ó, tudo construído, já começou a fabricação, e o vidro já tá sendo produzido, mas ainda não tá vindo pra cá, eu preciso agora do quê? Eu preciso pegar esse cara aqui, pegar ele dessa ponta aqui, dá pra colocar aí direto não dá, porque temos um probleminha, então vou pegar daqui, ó, pego daqui e encaixo lá direto, ó, até aqui, tá, filha da mãe, um, dois de altura, ele consegue vir até aqui, e aí daqui eu encaixo ele direto pra lá, morrendo com zero, certo, e aí eu vou unindo esses vidros aqui, ó, porque todos os, pegar dos dois lados sempre vai tá saindo, né, isso aqui eu posso tirar, eu vou fazer a mesma coisa de todos os lados agora, e aí do outro lado aqui é a mesma coisa, só que ele tá levando pra lá, né, eu tenho que inverter essa esteira, ó, inverter essa esteira, e aí começa a trazer pra cá, e essa aqui também, inverter, e aqui é a mesma coisa, só que fica mais difícil sair daqui agora, né, e pra sair daqui eu tenho que sair com quatro de altura, mas tem que fazer essa curvinha chata aqui, e morrer com ele ali embaixo, ó, um de altura aqui, e morre aqui, muito bom, é isso mesmo, e aqui eu plugo daqui pra cá, aí, garoto, certo, da produção, e aí tá disponibilizado já o vidro azul, né, que já tá indo embora já lá pra produção, só que lá eu ainda não configurei nada, deixa eu só terminar de colocar esses vidros aqui pra dentro aqui, aí, pronto, ih, peraí que esse aqui tinha que inverter primeiro, peraí, vira pra cá, e agora une os dois daqui pra cá, vamos ver, certinho, temos o vidro de titânio, já sendo produzido na escala aceitável, né, talvez titânio, é, tem bastante titânio ainda, caramba, então já tô com uma produçãozinha legal aqui, agora vamos configurar lá a fibra ótica que já tá tudo feito, né, só faltou todas as entradas e as saídas, e aqui é o mesmo esquema, é, como usa, tanto faz, né, qualquer um deles, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá, plugo aqui, ó, e aí, deixa eu ver se eles tiraram daqui o vidro e... Tirou! Então, cancela esses dois aqui pra não me atrapalhar nos filtros, certo? E aí, é um pra um aqui, então tanto faz, né, então vou usar... Apertei o botão errado, parabéns! E linha reta, primeiro tem que sair aqui, com o nanotubo, e aí ele encaixa aqui com um de altura, certo? E aqui nanotubo também, daqui pra cá. E aí o nanotubo vai por dentro, ah, não pus o filtro, e aí do outro lado é o mesmo esquema. Nanotubo pra você... Meu amigo, eu tô apertando o R em vez de apertar o... Não! Tô apertando o T em vez de apertar o R, por isso que tá invadindo ali, ó. Um de altura, aí, garoto. E aqui é a mesma coisa. É só que eu não filtrei, né? Vocês perceberam. E aí pra cá, certo? E aí, aqui é a saidinha do vidro agora. Daqui pra cá. Vidro daqui pra cá. E do outro lado a mesma coisa. Vidro daqui. Esse aqui eu vou puxar um pra fora, mais um, porque senão vai bater naquele sorter ali, ó. Naquele splitter. Vidro. Pronto. Isso aqui é uma das produções que é considerada complicada já, viu? No Vanilla. A fibra ótica já é uma produçãozinha chatinha de fazer. E agora tem que dar entrada igual eu fiz lá, né? Mesmo esquema. Deixa eu fazer aqui. Aí, pronto, ó. Agora sim. Temos fibra ótica disponibilizada. Deixa eu encher essa bagaça aí. Cada um com seus problemas. Os precisas assemblers aí que lutem. E agora, né? Que nós temos já os dois itens básicos, né? Que é lá o cristal do casimiro e a fibra ótica. Já estão disponibilizados. Eu posso fazer a roxa. Que é o que falta pra gente avançar aí pros... Tecnicamente pro endgame. Uma transiçãozinha aí pro endgame tranquilona. Vamos fazer isso. Essa roxa. Eu vou fazer lá perto já da onde eu tô fazendo. Onde eu já faço a pesquisa. Aqui, ó. Vou usar essa área aqui mesmo. Não vou nem me... Muita frescura, não. Eu quero já disponibilizar logo a roxa de uma vez. Pra gente entrar de vez nas... Nas torres de fabricação. Vou fazer aqui uns paredões aqui. Vou fazer um primeiro. Só pra eu ter uma noção do que eu tô aprontando. Ciência. Vou fazer ele por aqui, assim, ó. Acho que aqui tá bom, ó. Um paredão. Desse paredão vai produzir a roxa. Certo? E aí vai ter que entrar dois itens aqui pra ele. E aí eu posso colocar uma esteira de cada lado. Uma esteira aqui. Acho que até aqui tá ótimo. E outra aqui do outro lado. Eu não vou me preocupar ainda em fazer o... O paredão de pesquisa verdadeiro ainda não. Sacar uma torre aqui que vai solicitar esse produto. Que já pode ser a grande mesmo. Não tem problema. Ou tô trazendo energia pra cá, né? Vou usar o lado de lá. Aqui assim. Porque pra lá eu vou levar o material. Então ilumina tudo isso aqui. Joga as coisas dentro. E aí você vai solicitar... O cristal do Casimiro. E... A fibra ótica. Lindo. Demanda local. Remote demand. Local demand. Remote demand. E... E mais nada, né? Aqui é só isso. E aí aqui é o seguinte. Vai ter uma saída daqui. Que ela vai entrar pra lá pra ir pra pesquisa. Deixa eu só ver como é que ficou isso aqui. Que eu acho que eu acabei... Despirocando aqui. E tem coisa demais nessa brincadeira. Não. Hum... Mano. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Aqui é onde eu tô fazendo a vermelha, pô. Ah. Agora já foi. Agora eu vou mandar pra lá então. Já que eu comecei aqui. Vai ser aqui mesmo. Vai ser aqui mesmo. Deixa eu só puxar uma esteira de volta. Não, não vou te fazer isso aqui não. Já comecei. Vai daqui até aqui. E aqui vai voltar com a roxa. Nem me toquei que aqui era só vermelho. Pensei que era o meu paredão de pesquisa já aqui. 100%. Pesquisa roxa. Essa antena ficou bem mal posicionada, né? Ela deveria estar aqui, ó. Ela vai me atrapalhar muito. E aqui eu vou tirar o cristal do Casemiro. E aqui eu vou tirar fibra ótica. Bem desse jeitinho. E vamos encaixar tudo isso com um sorter aqui. Sorter aqui. E um sorter puxando pra fora. Desse jeito. Aê, pô. 25 horas pra produzir a primeira matriz roxa. E aí eu copio esse cara aqui. E... Mais um paredão. Mais um paredão. Mais um paredão. E mais um paredão. 2, 4, 5. Quanto eu tenho de vermelha? 2, 4, 5. Tá bom. 5 paredões. Tá ótimo. Tá bom o rate aí? Tá bom, né? Tá faltando alguma coisa aqui. O que que é? Fibra ótica? Como é que tá a velocidade de produção da fibra? 4 segundos. É, talvez vai ficar do vidro. Mas já tá vindo bastante, ó. Na verdade tá faltando drone. É isso que tá faltando nas torres. Tá faltando drone toda hora. Perfeito. E agora eu posso começar o quê? Isso aqui, ó. A grande revolução. Aqui na parte de upgrades. E aí eu já começo a fazer... A melhorar ainda mais o meu mecha. Toma. Essa daqui. Ah, não. Eu preciso levar essa... Preciso levar essas matrizes embora, né? Beleza. Essa aqui já tá disponibilizando. É aqui o paredão, ó. Eu achei que eu tava fazendo aqui aquilo lá. Aí já tá passando o azul e a amarela do lado de lá. E aí eu passo agora a roxa pra entrar por aqui. Hum, será que eu vou conseguir encaixar nesse último aqui? Acho que sim. Certo? Encaixa pra pesquisar. Ah, deu. Beleza. Passou por baixo ali da ponte. Aqui daria? Não, aqui não daria. E aí aqui eu vou colocar... Ah, mano. Vai a torrezinha pequena mesmo. Tem nenhum botezinho pra pôr aqui. Você vai solicitar a roxa. Demanda. Só carrega 100%. E você vai vir daqui pra cá. Só isso que você vai fazer. Esse é seu serviço. Deixa eu ver o que aconteceu com a minha produção de drones lá. O paredão tá aceso, ó. O paredão de roxa tá aceso. Deixa eu ver o que aconteceu com a produção de drones. Toda hora tá faltando drone na minha mão. Vamos verificar aqui qual que é o erro. Como esperado, acho que não tem erro nenhum. É, não tem erro nenhum. Os drones só não estão entregando. Tem drone aqui pra fazer a entrega? Tem drone pra fazer a entrega. Doideira, né, mano? Puxa aqui. Isso aqui pode jogar fora. E puxa mais esses 200 aqui. Deixa fabricando aí. Depois eu preciso levar essa fabricação pra lá também, tá? Por enquanto tá aqui porque tá funcionando bem. Mas o ideal é levar pra lá também esses dois aqui, ó. Drone e nave pra lá. Pra aquela parte lá também. Isso aqui já tá sendo feito lá, né? Tecnicamente eu nem precisaria mais desses dois aqui. Mas deixa eles aí. Porque a bunda não prejudica. Pronto, aí, ó. Tá chegando já a roxa aqui. Deixa eu só dar uma olhada por que que tá demorando tanto. Ah, tá. É porque faltou drone, né? Pera aí. Vamos pingolar drone aqui. Toma. Aí, agora sim, ó. Sem drone aqui. E vamos meter drone também na estaçãozinha pequena aqui. Drone aqui pra você também. E vamos lá na produção de vidro que faltou drone lá. Por isso que tá devagar a entrega dos vidros. Aí, acho que faltou drone aqui, ó. Pronto. Agora tá sem aqui. E aqui, na entrega da fibra ótica também, vamos colocar mais drone. Aqui. Aqui. Toma. Sem drones também. Agora sim, vai melhorar a situação. Daí, agora eu posso fazer já pesquisas de velocidade do drone. Inclusive, vamos pra ela já. Porque já foi feita uma aqui, ó. Ah, pá, 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 pá. Aqui, né? Essa aqui, ó. Carga. E... E velocidade? Não. Capacidade e carga só. Não sei se vale a pena. Não, pera aí. Vou tirar essa aqui. Vou fazer agora, não. Vamos pra mais importante, que seria melhorar o mecha. Liberar a blueprint, né? Liberar a blueprint ilimitada. Já vou ativar essa aqui, já. Liberar a blueprint. Essas daqui, por enquanto, tá tranquilo. Liberar... Ok, agora aqui, ó. Posso liberar já a matriz branca. Mas antes eu preciso fazer a verde. Mas o mais importante pra mim aqui... O que que é? Aqui, ó. Isso aqui que a gente veio atrás, ó. Pra liberar as mega buildings, né? Que isso aqui é do mod. Libera já tudo aqui na sequência. Essa aqui é pra processar os minerais, né? Essa aqui é química. Essa daqui é assembler. Pra montar peças. Essa aqui... Cosmic assembler. O que é essa aqui? Essa aqui eu não sei. Mas vem depois dela. Essa aqui é pra reciclar, pra transformar... É... Lixo, entre aspas, né? Em... Qualquer coisa. Acho que, na verdade, ele transforma em... Em solo. Né? Reciclagem. E essa daqui... Ah, o colisor de partícula. Então, aqui eu vou precisar de todas, tá? Então, quanto antes eu fiz essas daqui, melhor. Então, já põe tudo na sequência aqui. Independente do que tenha pra fazer antes. E produz toda essa ciência aí, Marcelo. Se vira. Essa aqui eu vou deixar essa por último. Pronto. Se vira agora, Marcelo. O problema é seu. Certo? E energia, né? Tá devagar as coisas aqui, porque tá faltando energia. Deixa eu colocar lá mais... Mais motores. Pronto. Coloquei mais quatro aqui. Tô suficiente. Certo? Muito bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo... Pera aí. Faltou alguma coisa? Não. Preciso fazer essas pesquisas agora, né? Preciso fazer essas pesquisas. É... Eu acho que... O que eu poderia fazer aqui? Deixa eu pensar aqui, antes de finalizar o episódio. Ah, não. Melhor deixar pro próximo episódio mesmo. E aí, no próximo episódio, vai tá rolando essas pesquisas aqui. E a gente já entra na parte do colisor de partícula. Que eu vou precisar de deutério daqui pra frente. Eu ainda não comecei nenhuma produção de deutério. E eu acho que antes, provavelmente, eu vou ter que mexer com o chip quântico. É, então vamos deixar pro próximo episódio mesmo. Esse aqui tá bom. Já deu pra fazer a roxa. Já iniciou as pesquisas. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí A gente se vê no próximo episódio. E aí E aí